Neste sábado, Flamengo e Atlético-PR fazem a grande final da Libertadores, no Equador. O Flamengo não terá surpresas e vem com força máxima para tentar conquistar o tricampeonato. Flamengo vs Atlético-PR. Local estádio Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil. Date hora, 29 de outubro de 2022, às 17h Brasília. Árbitro Patrício Loustal Argentino. Assistentes Diego Bonfá Argentino e Ezequiel Brailoski Argentino. Var Mauro Vigliano Argentino. Onde Assistir? No SBT, ESPN, Comebol TV e Facebook Watch. Flamengo Técnico Dorival Júnior. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabi e Pedro.